A igreja está nesse lugar, né querida? Ai, está muito bom. Realmente dá para sentir a presença de Deus. Aliás, quero agradecer primeiramente a Deus, né, porque eu sei que isso aqui, tudo que está acontecendo no nosso ministério, é tudo promessa, né. Também estaremos saindo daqui, estaremos indo para São Leopoldo, é tudo promessa de Deus na nossa vida. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, segundamente a minha família, minha mãe, missionária, meu pai que está em casa, quero mandar um grande beijo. E para minha irmã que tem sido uma grande companheira de ministério, né, também em terça fez 10 anos, fechou 10 anos de ministério, juntas e separadas, então tudo isso é tudo maravilhoso, graças a Deus. Eu ia te perguntar exatamente isso, que o ministério é um incentivo dos pais, que tu sentiu mesmo de Deus? Então, realmente, isso que formou entre nós duas, fiz 15 anos, 10 anos de cantora, 5 de preletora, né, então isso foi um incentivo deles, mas foi da minha parte também, da parte de Deus, nasceu dentro de mim, entendeu? Eu não vivo sem esse ministério, porque para mim é um prazer enorme, é maravilhoso fazer a obra de Deus, juntamente com a minha família. E a irmã é de onde mesmo, qual a cidade? Oi? Qual a cidade mesmo? Caxeirinha. Caxeirinha? Caxeirinha. Qual é o ministério, né? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Caxeirinha, Assembleia de Deus. Então, a todos que amam o teu ministério, gostam do teu ministério, e a todos que estão acompanhando também nesta tarde, deixa uma salvação para todos nós. Eu quero dizer para você, da minha parte, da minha família, não desista dos teus projetos, dos teus sonhos, viu? Deus, da mesma forma que Deus nos está honrando, Ele vai honrar você. Quero mandar um beijo e um abraço para o meu pastor João Lopes, e para todos que têm acompanhado o nosso ministério. Muito obrigado, querido Deus, a pessoa me encerra também. Deus abençoe. Deus abençoe.